Nesse bloco a gente embarca na cobertura de dois eventos muito importantes no calendário da moda nacional. A Biótica, que traz todas as marcas e coleções das grifes mais desejadas do mundo. E também o Minas Trend, que é o principal salão de negócios do país. A gente gravou lá com a Andrea Moura, também movimentamos nos bastidores dos desfiles. Tem muita coisa legal e nesse bloco você acompanha essas matérias nacionais que a gente traz com muito carinho pra vocês. E aqui na Luxódica, lógico que a gente começa falando de Ray-Ban, porque é a marca que eu acho que você fala com mais vontade, que tem as peças mais lindas e mais empolgantes. É tanto que esse óculos é dela e é Ray-Ban. Eu sou usuária fiel da Ray-Ban, são óculos confortáveis, com custo-benefício interessante. E uma marca histórica, a marca mais vendida no mundo. E um objeto de desejo, todo mundo quer ter um Ray-Ban. Dessa coleção nova, o que você mais curtiu desse display? A gente está vendo aqui uns modelos bem interessantes, né Vanessa? A gente vai destacar o Gatsby, que ele é meio cincetinha, né? Com essa ponte aqui dourada, lançamento, já encontra nas nossas lojas. E esse aqui é o modelo Club Round, que ele é o Clube Master misturado com o Round, que é o redondinho, com essa ponte aqui de acetato. Já a procura já está muito grande, você também já encontra nas nossas lojas. E mais um lançamento são as novas cores do High Street. Lançaram um azul e um rosinha mais puxado para os Candy Colors. No solar, são esses lançamentos. Agora, me explica uma coisa. Você falou que já dá para encontrar nas óticas de Nins Prime, só que a gente está no meio da feira. O pedido você já fez antes? É, teve alguns modelos que eles foram adiantados para as grandes redes. E já tem alguns que você já encontra nas nossas lojas. Oba, é antecipado. Vamos ver o receituário? Vamos, Vani? E o receituário é lindo demais. Inclusive, tem esse meu, que é o Erika, que foi uma febre, né? Que saiu ele de veludo. E agora eles criaram a versão RX, que é esse que eu estou usando. Temos esse aqui que é bem legal, que é o Fleck. Que ele está sendo bastante vendido, muita gente usando. Inclusive, o Alan Passos usa sempre esse. Clube Round também, receituário. Clube Master misturado com o Round, também receituário. Várias cores, tem ele em Madre Pérola, Tartaruga. E está sendo bastante procurado. Quem gosta do formato e do design da Ray-Ban, tem essa mistura de dois clássicos. É muito bacana. É, eu achei demais, assim, genial eles fazerem isso. Ficou bom demais. Ficou muito legal. São clássicos de anos, né? São lendas, né? Como eles chamam. E fizeram esse mix que eu achei super interessante. E eu acho que vai ser um best-seller. Nessa dinâmica toda dos modelos que são lançados, dessa rapidez da indústria ótica e desse conceito de moda que a Ray-Ban traz forte no Brasil. Hoje, é a sua marca líder de venda nas óticas? Sim, é a marca líder. É a marca que está cada vez com presença no Brasil. A gente vê a Ray-Ban fazendo parte promocional em Lula Palusa, grandes festivais. E também, né? A produção da Ray-Ban tem alguns modelos que já são fabricados no Brasil. E eu vejo só realmente uma presença que já é gigantesca, ficar maior ainda. Vocês precisam ver a quantidade de gente que tem aqui pra ver a sua beleza nesses óculos lindos. Você assinando essa campanha. Eu já assinando o meu episódio. É, mas me fala o que você achou da coleção. Não, eu tô muito feliz. Assim, cada coleção, realmente, a Atitude e a Geo se superam. E o mais legal é que, ao longo do tempo, eu tenho participado cada vez mais. Então, eu tô há alguns anos já com a Atitude. E com a Denise também, gente, com a gente. Amém, graças a Deus. Gente, a presença aqui é mais do que ilustre. O presidente das óticas de Denise, que tá num processo de amadurecimento até dessa parceria, que eu acho que a Vanessa representa super bem, né? Como é, me conta dessa parceria. A Vanessa é embaixadora das óticas de Denise. As grandes estreias no shopping, ela tá junto conosco, fazendo festa, assim, de arrasar mesmo. A gente já fez show. Em várias cidades. Eu acho muito legal, porque eles abrem e tem o Brasil inteiro, né? E é uma família tão incrível. Acho que eu falei isso pra você, Elton. Posso dar uma atoração, não foi? Não, aquilo foi muito marcante pra mim. Porque, assim, a gente foi abrir algumas lojas. Eu já abri outras lojas de outras marcas e tal. Mas as óticas de Denise tem uma coisa muito legal, porque eles abraçam o franqueado de uma maneira tão especial, como se cada franqueado começasse a fazer parte da família. Então, a gente foi lá, aí a gente fez as fotos, fizemos o trabalho todo, terminou aquilo, fecharam a loja. Todos os funcionários da família deles, todo mundo se fechou numa roda pra orar pro sucesso da marca, pro sucesso da loja, pra que tudo dê certo. Isso foi muito especial. Eu fiquei, gente, que legal. Por isso que dá certo. Porque é realmente uma família que trabalha junta, sabe? Com amor naquilo que faz. Olha que eu acompanho eles, pelo menos, há seis anos, gravando sempre aqui na Biótica. É muito bom gravar com você, porque a gente te acha linda. A gente tá gravando pra Natal, tá? Rio Grande do Norte. Beijo, que saudade de Natal, gente. E a Vanessa vai estar convidada pra grande festa. Já começou a contar regressiva pra comemorar as mil óticas de Denise do Brasil. E ela, embaixadora da nossa marca, vai estar junto, fazendo a maior festa do Brasil. Fazer um show. É verdade. Vamos fazer um grande show. Vamos estar selecionando uma das cidades. Certamente pode ser São Paulo ou São Luís do Maranhão, onde nasceu a Zótica do Denise. E você é convidado em especial pra fazer uma grande festa, tá?